Olá pessoal, eu sou a Cláudia, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho como é que eu faço pra limpar a pia da minha cozinha, tá? Eu moro aqui nos Estados Unidos e aqui é um pouco diferente, né? Principalmente porque a gente tem aquele disposer, que é aquele triturador de lixo no ralo da pia, que é muito, muito, muito bom, assim, sabe? Acho que é uma coisa que eu não consigo mais viver sem, porque tudo a gente joga na pia e limpa, assim, em alguns segundos a gente joga tudo pro ralo e fica tudo limpinho, né? Não fica cheiro na cozinha, não fica resto de lixo na cozinha, é excelente. Mas eu vou mostrar bem de pertinho como que eu faço pra limpar, quais os produtos que eu uso e espero que vocês gostem, tá? Então, primeiro eu vou mostrar como é que a pia está agora e os produtos que eu vou utilizar. Olha, a minha pia, ela fica numa ilha, né, aqui na cozinha, tá? É uma ilha bem grande. Ela tá bem suja, eu acabei de colocar toda a louça que tava aqui dentro da lava-louça, né? E aí, isso aqui é o que sobrou de resto de comida, de sujeira, aqui na pia. E sempre tem que dar uma limpada na pedra também, porque ela fica com marca de dedo, ela fica um pouquinho engordurada, um pouquinho suja, até que hoje não tá muito suja, mas eu sempre limpo. E esses são os produtos que eu vou usar. Pra limpar a pia ali, eu uso esse detergente, ó, que é um detergente em spray, bem concentrado e bem forte. E eu uso também, isso aqui é bicarbonato de sódio, tá? Aí, pra limpar a pedra, eu limpo um... Qualquer limpador, assim, de superfície, tá? Mas eu não gosto de usar ele puro. Então, aqui eu tenho um pouquinho só de limpador e o resto é tudo preenchido com água, tá? Porque eu acho que é muito forte, faz muita espuma e não tem necessidade. Então, eu compro, mas eu uso um pouquinho, coloco água nele e vou usando. Então, um limpador desse daqui, pra mim, dura, sei lá, dois meses, sabe? Porque tô sempre usando de pouquinho em pouquinho, então é como se fosse um, dois, três, quatro. Como se fossem uns quatro limpadores, tá? Uso bastante o papel toalha. Vou usar a luva, principalmente por causa do bicarbonato, né? Que ele machuca um pouco a mão. E um paninho de microfibra. Então, vamos começar com a faixinha. Vou colocar vocês bem de pertinho e vou falando pra vocês como é que eu limpo, tá? Primeira coisa que eu faço é colocar um pouquinho do spray, assim, com a pia suja mesmo, tá? E aí, eu vou limpando, né? Fazendo, ó... Esfregando isso com detergente. E já vou empurrando a comida pro ralo, tá vendo? Tá vendo? E vocês viram que eu já esqueci da luva, né, gente? Agora que já molhou, vai sem luva mesmo, né? Aí, agora eu ligo a torneira e vou ligar o triturador aqui, ó. E aí, com a própria torneira, ó, a comida já vai embora. E agora eu limpo bem o ralo. Gente, eu limpo também o triturador, tá? E fiquem tranquilos que, assim, aquelas cenas de filme de terror que a gente põe a mão lá dentro e perde a mão, é meio que impossível de acontecer. Primeiro porque a lâmina é desse tamaninho, assim, lá dentro, tá? E ela é protegida por um negocinho em cima. Então, eu teria que enfiar a mão lá dentro. O máximo que ia acontecer é fazer um corte no dedo, assim, no momento que tá funcionando, tá? E fora isso, ela tem uma segurança. Então, vamos supor que... Ai, gente, minha cachorra, pera só um pouquinho. Então, como eu tava falando, ela tem um mecanismo de segurança. Então, qualquer coisa mais dura lá dentro, ele para de funcionar, tá bom? Então, com toda a segurança, eu consigo pôr a mão aqui dentro e eu esfrego, porque eu disposto, né, como se ele fosse uma caixa, assim, sabe? E aqui no fundo tem a lâmina. Então, toda essa parede aqui, dessa caixa, eu esfrego bastante com a buchinha também. Porque, né? Ó, aqui essa parte da borracha, né? Que essa borracha, ela só existe pra segurar um pouco as coisas pra elas não caírem direto, né? Vamos supor que uma colher não caia direto, né? E aí, depois eu esfrego todo o tanquezinho do disposer aqui, ó. Pra não ficar com cheiro, né? Porque sempre vai ter uma gordurinha, tudo, que vai ficar por aqui. Eu consigo pôr a mão na lâmina, assim, e... Mas não na parte que corta, né? Então, assim, é muito difícil, acho, que você se machucar com isso aqui. Ela tem umas proteções, assim, sabe? Pra cima. Ó, tá vendo como a buchinha sai suja? E agora, é só jogar água. Eu acho super satisfatório, tá, gente? A pia limpa. Nesse momento, eu vou ligar de novo o disposer, porque aí essa sujeirinha que eu estrevei, já vai embora de novo. É só jogar água, né? A pia limpa. Eu acho que eu acho que agora é gosto muito. É só jogar água. Tá? É só... valsem a pia limpa. É só jogar água. É só jogar água. Aí a gente percebe que não tem mais nenhuma sujeira quando tá fazendo esse silêncio, tá vendo? Ele tá só o barulhinho do motor. Quando tem alguma coisa, alguma sujeirinha grudada, ele faz um barulhinho mais forte. Então, esse é o processo que eu faço diariamente, tá, gente? Mais de uma vez, assim, por dia. Sempre que eu coloco toda a louça na lava-louça, eu dou essa limpada na pia. Então, esse é o mínimo que eu faço. O Disposer nem sempre também eu tô lavando, tá? Só quando vai muita sujeira lá que eu lavo. Mas, pelo menos, uma vez por dia eu lavo, mas não toda vez com a minha pia. E essa parte agora do bicarbonato é pra gente tirar um pouco de bactéria, dar mais um pouco de brilho. E também eu não faço toda vez. Eu faço uma vez por semana ou quando a pia fica mais suja que o normal, tá? Então, eu jogo um pouco do bicarbonato aqui. E aí eu coloco pra molhar o bicarbonato um pouquinho do meu spray aqui que eu uso na pia, tá? E esfrega bem essa pia de mão. Agora você vê que a espuma é diferente, é uma coisa mais densa, né? É como se fosse usar o sapole no Brasil, né? É como se fosse usar o sapole no Brasil. Agora eu deixo aqui por uns dois minutinhos e já volto pra enxaguar. E agora é só enxaguar, gente. Aqui, ó, gente, eu tenho a pia, tem dois botãozinhos aqui, ó. Tá vendo? Quando eu aperto esse baixo aqui, eu ligo o chuveirinho, tá vendo? E o chuveirinho tem um pouquinho mais de força pra enxaguar. E a pia também eu consigo puxar, né, ó. E aí é só jogar água. A água tá quente, tá? E eu acho muito satisfatório ver tudo assim brilhando, ó. Eu vou lavar a buchinha também. Essa água tá bem quente. Mas não deu pra eu lavar a buchinha que tá queimando não. Eu tenho que espregar bastante, ó, porque fica tipo marinha, tá vendo? E aí eu vou ligar só mais um pouquinho, ó. Sempre quando a gente liga tem que tá com a torneira ligada, tá? Só pra aquela água com carbonato ir embora todinha. E agora que a parte da pia já tá bem limpinha, eu vou cuidar da bancada. Então, pra cuidar da bancada, eu vou tirar tudo que tá em cima da pia. A luva também usei. É assim, né, gente? A gente pensa nos cuidados, mas se não tem o hábito, eu comprei essa luva, acho que eu usei uma vez só aqui agora. Mas eu preciso começar a usar aqui, porque tá muito machucada a minha mão. Vou tirar esse excesso de água aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer aqui? Aqui é bem simples de limpar. Dá trabalho pra fazer ela ser grande, tá? Então, eu jogo esse meu spray, como eu falei. Eu nem tenho comprado mais o spray pronto assim. Eu uso o desinfetante, tá? Então, eu coloco assim, um dedinho de desinfetante e completo o resto com água. Mas esse aqui é um dos que eu ainda tinha, tá? Então, ainda tô usando, tá? Esse daqui. Mas, assim, é um tantinho assim e o resto é completo com água. Porque senão faz muita espuma e limpa só com um pouquinho, entendeu? Na verdade, acho que é a água que limpa, não é nem desinfetante. Desinfetante é um cheirinho. É muito bom esse aqui, ó. É de limão, tá? É muito cheirosinho. Na verdade, é de lemongrass. Então, é do... Tipo erva-cidreira, sabe? Bem gostoso. Aí, eu vou jogar tudo aqui na pia. Deixo assim, ó, bem molhado. E aí, eu passo o papel, tá? Essa primeira vez que eu vou passar o papel, na verdade, eu vou esfregar. Eu não vou tirar o produto com o papel, porque ele vai ficar bem molhado e a pia também vai ficar bem molhada. Então, é só mesmo pra esfregar. Então, nos cantinhos da pia. Deixa eu mostrar pra vocês bem de pertinho. Deixa eu mostrar pra vocês bem de pertinho. Se vocês olharem bem de pertinho, vocês vão ver que, ó, só com aquele pouquinho de... Olha quanta espuma que fez, tá? Esse papel é só com o spray que eu joguei aqui, também não. Olha o quanto a espuma que faz. Então, agora, eu vou tirar um pouco desse sabão, tá? Então, como que eu faço isso? Esse papel toalha daqui, ele é muito bom, tá? Ele não desmancha fácil. Então, agora, eu dou uma lavada no papel, ó. Tiro um pouco de sabão daqui, ó. Consigo lavar com cuidado, né? Escrevei bem. Agora, o papel já não tem mais tanto sabão. E eu faço de novo e começo a tirar um pouco desse sabão. Tá vendo? E aí, de novo, repito o processo. Faço pelo menos duas vezes isso, tá? Na pedra toda. Tô mostrando mais esse lado aqui, que tá aparecendo na câmera, tá? Mas eu vou fazer na pedra toda. E aí, eu tiro bem o produto. Se não cair numa bolacha aqui, você não pode comer, né? Ó, já não tem mais aquela espuma que tira aqui. E agora, só tá molhado mesmo aqui. E agora, que eu tirei bastante já do sabão, eu venho com um paninho seco e tiro todo o restinho que sobrou e ainda dá brilho na pia. E aí, tá molhado e aqui já tá ficando seco, né? Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver se consigo pegar uma água. Tá molhado, né? Fazer bem rapidinho na pia toda. E agora que a pia já tá toda seca, eu só finalizo aqui. Então, esse mesmo paninho que eu tava secando a pedra, eu passo aqui, ó. Tiro essas gotas, marca de gotinha que fica, tá vendo? Tá vendo? O excesso de água. Vou contar a água que tinha. Aí, esse aqui já vai pro lixo. E finalizo dando brilho com o pan. Essa parte de secar a pia, ó, eu só faço mesmo quando eu não vou mais usar a cozinha, né? Que nem não é o caso hoje. Porque agora eu vou começar a fazer almoço, então eu vou usar a cozinha, não faz nem sentido eu limpar tudo isso aqui. Mas, quando assim, é depois do almoço, que eu já limpei tudo e não vou mais usar a cozinha, eu vou até essa parte de enxugar a pia, porque ela fica com muito mais brilho, tá vendo? E esse é o resultado final, ó, gente. Pia brilhando, tudo limpinho. E agora eu só coloco as coisas que eu uso sempre, né? Que é essa... Não sei como é que chama isso aqui, ó, esse trilhozinho. E qualquer coisa que eu vou fazer eu coloco aqui em cima, tá? Pra não ficar molhando a pia. Então, às vezes você lava um negocinho, você coloca aqui. Ou uma colher suja, que você vai usar de novo, você coloca aqui. Tem esse aqui, na mão só é difícil, ó. Que aqui tá o meu detergente. Olha, esse aqui é detergente e esse aqui é sabão pra lavar a mão, né? Porque ele tá sempre lavando a mão e é ruim de lavar com detergente. E coloco o meu paninho. Que também serve de apoio pra colocar coisas molhadas, coisas quentes aqui. E assim fica a minha pia, né? Eu não gosto de deixar nada em cima da pia, nenhum enfeite. Porque acho que o homem é muito no meio do caminho. Tá sempre atrapalhando, parece que fica bagunça. Às vezes eu coloco a fruteira ali naquele canto. Às vezes não. Hoje, como ela tá muito cheia, se eu coloco por ali, qualquer um que esbarra vai deixar cair coisa no chão. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostei bem detalhado como é que eu limpo a minha cozinha. Claro que demorei muito mais, né? Porque eu tô gravando e tô conversando com vocês. Mas esse processo todo eu levo uns 5 minutos pra fazer, tá? Não é mais que isso, não. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar um like. Se inscreva aqui no meu canal. E até o próximo vídeo. Vou deixar aí vocês com a imagem do antes e do depois, tá bom? Tchau! 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 Tchau!